A terceira temporada de You terminou diferente das anteriores. Na primeira temporada, Joe começou a descobrir o novo interesse amoroso, a menina que entrou na loja, até ele descobrir que era a Candace. No final da segunda, ele se mostrou interessado pela vizinha, que acabou morrendo no primeiro episódio dessa temporada. Só que aqui no final da terceira, ele não está com um novo interesse amoroso, muito pelo contrário, ele está procurando o amor antigo. Então parece que na quarta temporada, veremos o Joe seguir um padrão completamente diferente. Fala, galera, como é Teus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, e mais um vídeo para a gente falar de You. Aqui nesse vídeo, eu vou comentar os pontos principais do final da série, explicar questões que podem ter passado despercebidas, e vou contar para vocês também as minhas previsões da quarta temporada. Temporada essa que já está confirmada, mas antes, é claro, gostaria de pedir para você já deixar o like aí no vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, e para você se inscrever no canal também, caso você ainda não seja inscrito, para ajudar na minha meta aí de 200 mil inscritos. Então se inscreve aí que não custa nada. Se você não gostar de mim depois, você pode apenas se desescrever, beleza? Ah, e você também pode me seguir lá no meu Instagram para acompanhar o conteúdo que eu vou levando para lá. Mas para a gente entender bem o final da série e conseguir prever bem o que será do Joe na quarta temporada, a gente precisa entender mais da sua personalidade. E para isso, é bom recapitular alguns pontos da sua infância. Joe era filho único de um casal disfuncional, no mínimo. A mãe do Joe traía o pai frequentemente e levava o filho em muitas dessas saídas porque ela não tinha ninguém para deixar ele. O pai do Joe era extremamente agressivo com ele e com a mãe. Batia em ambos e muitas vezes ele torturava o Joe queimando cigarros nele para fazer o Joe confessar onde a mãe estava, falar das traições da mãe. Eis que um dia o Joe atirou num pai com uma arma que eles guardavam em casa, matou o pai e a mãe colocou o Joe no orfanato porque achou que não era boa o suficiente para criar o filho. Vimos nessa temporada que a vida do Joe no orfanato era um inferno, né? E o único alívio que ele tinha era das conversas que ele tinha com a enfermeira do orfanato que também sofria agressões do namorado. A mesma história estava se repetindo na vida do Joe, só que dessa vez ele resolveu não fazer nada porque da última vez que ele interferiu, ele terminou na pior, né? Ele meio que salvou a mãe, mas a mãe acabou abandonando ele no orfanato. Pois bem, fica implícito na série que a enfermeira do orfanato foi morta pelo namorado, uma vez que ela desapareceu, mais um caso de feminicídio. E esse passado turbulento que o Joe teve diz muito do que ele é hoje. Joe só se interessa por mulheres que ele acha que são frágeis, mulheres que têm a vida toda errada, bagunçada e destruída na visão dele. Como o Joe não conseguiu fazer nada para salvar a enfermeira e a mãe, ele acha que precisa salvar essas donzelas das suas vidas tóxicas, dos seus empregos tóxicos e dos seus namorados abusivos. Foi por isso que ele se apaixonou pela Beck lá na primeira temporada e foi por isso que ele se apaixonou pela Love na segunda. No final da segunda temporada, quando a Love mata a Candace e a Delilah para ficar juntas com o Joe para sempre, nós achávamos que eles estavam encontrando a alma gêmea, mas não. Love era parecida demais com ele e Joe precisava de uma donzela para proteger. Naquele momento, Joe perdeu por completo o interesse que ele tinha pela Love e começou a olhar para a vizinha, que Love foi lá e matou. Joe não consegue se sentir completo se ele não estiver na cabeça doente dele, cuidando, tomando conta de uma donzela frágil, de uma mulher que tem uma vida difícil e, por isso, ele deu logo um jeito de encontrar outra quando a vizinha morreu e ele achou na Marianne. E foi por essa razão também que Joe ficou um tanto quanto decepcionado quando teve um filho homem. Um garoto, um filho homem, poderia se tornar parecido com ele e ele teme isso, enquanto uma menina seria mais uma donzela para ele proteger. Inclusive, Love também tem uma certa necessidade de consertar pessoas quebradas. Isso acaba ficando evidente quando a mãe dela fala isso para ela, que ela foi a pessoa que mais se beneficiou dos surtos do irmão que morreu, o Ford. Quando o ex-namorado da Love ficou doente com câncer, ela se ateve ele ao máximo, ela cuidava dele. Mais ou menos como o Joe, né? Ela também gosta de ter alguém para cuidar. Contudo, quando o ex da Love melhorou do câncer e queria uma vida longe dela, ela foi lá e o matou. Foi essa necessidade de cuidar de alguém que fez Love se interessar pelo Theo. Um garoto problema, que mata aula na faculdade, que tem problemas na escola, que briga por aí, tem um problema ali com o pai, uma relação que o pai só fica no trabalho e também não se dá muito bem com a mãe. Love é tão psicopata quanto o Joe, talvez até um pouquinho mais, porque ela é mais descontrolada. Ela matou a vizinha, depois ela foi lá e bateu naquele vizinho antivacina, depois ela prendeu Sherry e Carrie e depois ele ainda deu uma porrada na cabeça do Theo. O Love é bem pior do que o Joe e desde o começo dessa temporada nós já sabíamos que esse relacionamento não daria certo, porque Love não confia nele e ele também não confia nela. Ambos esconderam chaves da jaula dentro da jaula, porque ambos já esperavam ser presos pelo parceiro. Desde o começo do ano, a Love já plantava acônito, pensando no momento que ela usaria essa planta para paralisar o Joe, enquanto o Joe já sabia disso e já estava com o antídoto no bolso. Era um xadrez mental que eles estavam jogando até o último momento, até no momento do jantar. A Love passou o acônito no cabo da faca. Vemos que na hora de cortar o frango, Love segura a faca com a luva. Ela vai, corta o frango, ambos jantam, e depois quando a Love vai verificar o Henry que acordou, estava chorando, o Joe pega a faca com a mão e esconde embaixo da mesa. Love volta e diz que o acônito atravessa a pele aos poucos, e que foi Joe que fez isso acontecer, que se ele não tivesse pego a faca, ele não seria sedado. Só que ela já esperava que ele pegasse a faca contra ela, e por isso que ela passou o acônito no cabo da faca. Entendem? Esse xadrez mental que eles estavam jogando o tempo todo? Após matar a Love com uma dose letal de acônito, Joe percebe que as últimas palavras da sua ex-esposa fazem sentido. Henry, o filho deles, vai saber quem o pai é, e vai provavelmente odiar o pai por isso. Então Joe, num momento meio altruísta, abandona o seu filho, assim como a mãe do Joe fez com ele. A mãe do Joe realmente achou que Joe ficaria melhor longe dela, mas esse não foi o caso. Joe teve uma vida infernal, e depois que ele saiu do orfanato ele ainda era torturado pelo Sr. Moonen, que tomava conta lá da biblioteca. Enquanto a mãe do Joe começou uma vida nova e simplesmente esqueceu que ela tinha um filho. Joe deixou o filho pra trás por achar que o Henry seria criado melhor em uma família que não tivesse o ambiente tóxico que o próprio Joe exala. Mas Joe parece se importar com o filho. Ele disse que aquilo não era um adeus, era um até logo. E que bom que ele deixou o Henry com uma família decente, né? Porque, coitado do Henry, o Henry não tem culpa de nada. Depois disso, Joe simulou o suicídio da Love e a própria morte com uma carta de despedida enviada pra todos da cidade. Todo mundo comprou aquela história porque, enfim, era tudo verdade mesmo, tirando a parte da morte dele. Joe enfeitou alguns pontos naquela narrativa para não parecer que ele era tão psicopata quanto ela. E ele cortou os dedos e colocou um na torta para parecer que a Love era super maluca e que ela tinha esquartejado o marido e por isso que ninguém procuraria muito pelo corpo dele. Porque se ela colocou o corpo na torta, talvez ela já tivesse comido o resto antes. Mas antes disso tudo, o Joe soltou o Theo no hospital e aí nós vimos no final da temporada uma cena dele se recuperando. E aí vemos que o Matthew, o padrasto, também está se recuperando. Agora ele superou a morte das mulheres, ele tem um sentimento de concluído para toda aquela história e agora ele pode focar no seu filho, no seu enteado. Agora o melhor final pra mim foi do casal Sherry e Carrie. Eu já falei no meu outro vídeo, mas, cara, eles foram os melhores personagens pra mim dessa temporada. Eu comecei odiando, mas no final eu torci muito e fiquei muito feliz que ambos conseguiram sair da jaula com vida. Acabou que o símbolo do fracasso do casamento do Joe Callove acabou se tornando o símbolo do sucesso do casamento e da vida da Sherry e do Carrie. Ao esconder as chaves da jaula dentro da jaula, Joe e Love assinaram o termo que já falava que esse casamento seria fracassado. Um não confiava no outro, um casamento não pode seguir assim. E foi legal ver que o símbolo do fracasso deles foi o símbolo do sucesso do casamento dos narcisistas. Acabou que a terapia de casal em jaula deu super certo e eles publicaram um livro, monetizaram em cima disso, sem falar nas TED Talks que eles andam fazendo por aí. Essa parte eu gostei muito, eu curti demais esse casal. E quanto ao Joe, ele foi para Paris procurar a Marianne. Antes, na temporada, Joe descobre que a Marianne não é americana, né? Ela fala pra ele que a primeira língua dela é o francês. E depois daquela cena que a Love disse, que Joe que matou o ex-namorado dela e mandou ela fugir pra muito longe, Joe imaginou que ela voltou para o país de origem. Joe foi esperto e aí Joe foi pra Paris atrás dela também. E agora, o que vai acontecer na quarta temporada? Assim, a série tem poucos lugares para onde ela pode se expandir agora. Nós tivemos duas temporadas com o mesmo padrão, do Joe stalkeando, perseguindo e trazendo mulheres pra sua teia. Duas temporadas que terminaram com mortes de diversos inocentes. Aqui nessa terceira temporada, muitas pessoas morreram também, mas o final deu meio que uma sensação de história concluída, sabe? Contudo, vamos ter uma quarta temporada e repetir a Fórmula U do Joe sozinho no país, procurando pela menina dos seus olhos, stalkeando, não vai ser a melhor escolha, porque isso vai fazer acabar a história andando em círculos pra sempre. Por isso que eu acredito que talvez tenhamos um salto temporal. Sei lá, 10 anos se passaram e o Joe ainda está em Paris, ainda está procurando pela Marianne, mas como ele não teve nenhuma outra menina dos seus olhos, ele não matou mais ninguém, ele tá na dele. Claro que em algum momento o Joe e a Marianne irão se encontrar e ela vai confrontá-lo sobre a morte do ex-namorado jornalista, né? O pai da sua filha. Mas esse salto temporal pode ser interessante pra gente ver também como que ficará o filho do Joe, o Henry mais velho. Como que o Joe se sentiria ao ver o filho com a idade que ele tinha quando foi para o orfanato? Isso com certeza vai ativar muitos gatilhos mentais em Joe e pode ser, inclusive, esse momento que ele olha pro filho e ele realmente deseja ser uma pessoa melhor e acaba se entregando pra polícia. Porque, assim, já vimos que a polícia não tem capacidade de pegar o Joe porque o Joe nunca é pego, não importa o que ele faça. Joe já provou que é inteligente o suficiente para enganar a polícia, então, por isso, eu acredito que o final do Joe não vai ser ele sendo preso. Sério, uma investigação chegou até o Joe. Não, eu acho que o final vai ser ele meio que se redimindo. Ele se entregando, confessando seus crimes pra tentar ser uma pessoa melhor e para fazer com que o filho não o odeie para sempre. Sem falar que nós temos o irmão do Joe à solta. Vimos no flashback que a mãe do Joe, depois que abandonou ele no orfanato, começou uma nova vida, com uma nova família, e agora ela tem um outro filho. Esse meio-irmão do Joe é mais ou menos uns 10, 12 anos mais novo do que ele e esse encontro vai acontecer em algum momento. A série não traria uma informação dessas tão importante se ela não fosse usar depois. Então, anotem aí que o encontro do Joe com o irmão vai acontecer. Basta a gente tentar imaginar como que vai ser a reação do Joe ao encontrar com esse irmão perdido, um irmão que foi criado com amor pela mãe, pela mãe que o rejeitou. Se essa criança se tornou um adulto bem-sucedido, o Joe vai ficar com muita raiva dele e muito provavelmente vai matá-lo. Mas se esse garoto acabou se tornando um adulto desajustado, igual ao Joe, é capaz do Joe querer cuidar dele também. Porque nisso, o Joe vai ter a certeza que sua mãe não servia para ser mãe e acabou estragando a vida dos seus dois filhos. E Joe gosta de salvar pessoas, né? Ele tem esse negócio de cuidar de pessoas, de se apaixonar por donzelas frágeis. Nesse caso, não seria uma donzela, mas como faz parte da família, pode ser que o Joe tente meio que cuidar desse irmão também. Isso seria bem interessante, mas só seria possível com um salto temporal, que eu espero muito que aconteça e que aí, no final, a temporada se encerra e se conclua e que acabe em U, porque não dá para ficar estendendo muito mais essa história. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O que você achou dessa terceira temporada de U? Coloca aqui nos comentários que eu vou ficar de olho no comentário de vocês. Deixa o like, porque o like me ajuda pra caramba. Compartilha o vídeo com seus amigos. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir minhas vídeos anteriores. Me segue no Instagram. Tchau e até o próximo vídeo.